Hum, essa receita realmente é deliciosa. Quer saber como fazer? Então continua aqui nesse vídeo que eu vou te ensinar agora mesmo, vem? Olá, seja muito bem-vinda para essa aula. Vou te ensinar aqui uma deliciosa receita de bolacha para você fazer o maior sucesso nesse Natal e encantar a família inteira. Então você está preparada? Já vou lhe passar os ingredientes. Aproveita e já se inscreve aqui no canal da Rainha das Bolachas no YouTube, clicando aqui no inscreva-se e também ative o sininho para você receber todas as notificações e ficar por dentro de tudo. Bora para os nossos ingredientes. Essa receita é super simples, super fácil e totalmente descomplicada. Você vai precisar apenas de 4 ingredientes. Exatamente. Então eu te separei aqui 300 gramas de farinha de trigo. Lembrando que a farinha de trigo de boa qualidade, uma farinha tipo 1, ou seja, farinha de trigo especial. Estou usando aqui 300 gramas. Eu separei 150 gramas de açúcar e eu estou usando aqui o açúcar refinado. Você deve já perguntar, Thaís, eu estou com açúcar aqui, outro tipo de açúcar. Posso usar qual tipo de açúcar? Recomendo sempre o refinado ou então o açúcar cristal branco, desde que seja processado no liquidificador, para ele ficar com os cristais mais fininhos. Então podendo ser açúcar cristal branco processado no liquidificador ou açúcar refinado. 150 gramas. Tem aqui uma unidade de ovo. Olha só, ovo tem tamanhos diferentes. E você deve observar isso na hora de comprar lá no supermercado, na embalagem. Ele tem tipo pequeno, tipo médio, tipo grande, extra grande e ainda o jumbo. O que eu estou usando aqui e o recomendado para essa receita é o tipo grande. Ele vai pesar em torno de 55 a 60 gramas, para você ter uma média aí do tamanho do ovo. E eu também separei aqui 150 gramas de manteiga. E tem que ser manteiga mesmo, ou seja, não dá para trocar por margarina ou outra gordura, para que você tenha essa qualidade ótima nessa receita. Estou usando aqui manteiga sem sal. Porém, se a manteiga que você tiver na tua geladeira, na tua casa, tiver sal, não tem problema nenhum. Pode usá-la também, que vai ficar gostosa essa receita. 150 gramas. Essa manteiga, ela está na temperatura ambiente. E isso é importante observar. Ela está assim, ó, macia, molinha. Isso nós damos o nome nesse ponto de ponto pomada. E é fundamental para a sua receita ficar ótima que a manteiga esteja no ponto pomada. Nem derretida e nem muito gelada. Ela tem que estar assim, macia, para formar aquele creme especial. Bora lá para o nosso primeiro passo. Eu vou aqui precisar da ajuda de uma batedeira. Pode ser qualquer batedeira que você tenha aí na sua casa. Pode ser aquela simples, aquela manual, enfim. A razão da batedeira nesse passo, nesse processo inicial, ela é bem importante para nós montarmos um creme. Quanto o creme estiver mais branquinho, mais fofinho, melhor vai ficar a nossa receita. E eu vou fazer esse creme apenas com dois ingredientes. Manteiga e açúcar. Então vamos lá? 150 gramas de manteiga. E assim, deixa tudo separadinho para não esquecer de nenhum ingrediente. E raspa bem aí as vasilhas para não desperdiçar. E ele também vai fazer falta se você deixar aí muito resto nas vasilhas. Vou deixar aqui para apoio. Então aqui a manteiga com açúcar. E coloco para bater. Agora sim, a batedeira é muito importante para esse creme ficar no ponto ideal. O que eu observo aqui? Que ao bater esse creme, ele vai ficar assim, ó, bem branquinho. Essa é a consistência que eu preciso. Você vai perguntar, quanto tempo eu devo bater? Na verdade o tempo é relativo, porque depende muito de batedeira para batedeira. Depende da velocidade, depende da potência. Então aqui a gente não vai contabilizar tempo e sim o ponto. Eu preciso desse ponto aqui. Feito esse ponto, agora eu vou adicionar o ovo. Então é uma unidade de ovo e ainda vou usar aqui a batedeira. O que é importante? Que eu quebre esse ovo antes separado, porque vai que a qualidade do ovo não está aquela, né? Então a gente precisa fazer isso antes para certificar que eu não vou desperdiçar ingredientes aqui. Então eu vou quebrar o ovo num recipiente separado. Mas como que eu sei que o ovo está bom? Ele tem que estar com a geminha assim, ó, bem amarelinha, bem inteirinha. E a parte da clara bem translúcida. Então esse, e logicamente que o odor, né? Se o cheiro, cheirou o ovo ruim, você logo já vai sentir aí. E melhor não trocar e substituir. Coloco o ovo. E agora eu devo bater esse creme até ele voltar no ponto cremoso de novo. Ok, eu percebi que o ovo já incorporou aqui no creme, ó. Vou tirar aqui para a gente observar. Então ele voltou a textura do creme. Então essa textura cremosa é importante. E agora vai uma dica muito legal aqui para você fazer ainda mais sucesso. Porque essa bolacha é super lucrativa, super gostosa. Mas ela pode ficar ainda mais atraente, ainda mais atrativa no Natal. Se agora nesse exato momento eu adicionar aqui nesse creme, eu posso adicionar aqui um corante. Pode ser vermelho, pode ser verde. Eu estou sugerindo aqui para Natal você adicionar em uma parte da massa o corante vermelho e uma parte o verde. Ou você pode fazer uma massa de cada cor. Como é o caso que nós vamos dar sequência aqui nessa aula para ficar uma bolacha super atrativa. Então você vai repetir esse processo todo e vai dar a cor que você quer na massa. Então é exatamente nesse momento, antes da farinha de trigo que você vai dar a cor. Eu vou deixar uma massa sem cor na coloração natural. Vou pegar uma massa vermelha e uma massa verde. Quanto de corante, Thaís? É o corante em gel. Você vai usar o corante em gel. Você vai usar aqui uma medida de meia colher de sopa no máximo. Você pode usar meia colher de sopa no máximo. Mas o que isso é desnecessário. Então tonalidade, se você quer a massa mais clarinha, só adicionar um pouquinho menos de corante. Ok? Então adicionado o corante, se for o caso da massa colorida, misturou e agora vamos adicionar a farinha de trigo. Então eu tenho aqui 300 gramas de farinha de trigo e vou colocar aqui. Vou misturar só um pouquinho aqui antes para não levantar aqui muita farinha. E esse processo pode ser feito agora tranquilamente à mão. Você pode simplesmente só misturar à mão e dar super certo. Como também se a batedeira for planetária, terminar aqui essa mistura. Qual que é a parte importante nesse processo aqui, nessa etapa depois da farinha? Não pode bater demais a massa. Se eu ficar batendo, a massa vai desenvolver glúten e a bolacha vai ficar dura. Então a gente não quer bolacha dura. A gente quer bolacha crocante. Então bora lá. Só vou misturar aqui para incorporar essa farinha. Misturou. E está pronta. Thaís, tem certeza que essa massa está pronta? Ela não vai fermento? Não vai fermento. É só esses ingredientes mesmo. Deixa eu tirar aqui do lado. Nós vamos agora fazer... Fazer uma próxima etapa nessa massa aqui. Você viu que super simples, super rápido, sem bagunça. Agora eu vou colocar essa massa para ela descansar, para eu poder fazer ou corte ou enrolar conforme o meu projeto de Natal. Vou usar desses saquinhos para alimentos que a gente encontra no supermercado. Esse daqui ele tem um tamanho médio aí de capacidade de 5 quilos. Mas isso não importa. O que importa é que o saquinho seja aí mais ou menos uns 30 por 25, enfim. Para que a massa possa aqui ser aberta, ser esticada. E aqui eu venho, vou ajudar aqui com uma espátula a tirar aqui os ingredientes e misturar o restinho. Sempre que fica um pouquinho de farinha no fundo da batedeira ou ao redor da vasilha. Então eu já aproveito aqui, raspo bem o batedor. E agora eu aproveito aqui com essa espátula, um pão duro. Eu venho aqui e misturo bem, porque sempre vai ficar um restinho de farinha ou no fundo da vasilha, aqui da bacia ou nas laterais. Então eu aproveito aqui e vou misturar manualmente para ela não ficar ali na batedeira sovando. Essa massa não pode ser sovada. Olha só, o ponto ideal aqui dessa massa é justamente ela fazer aqui essa bolinha. Ela vai ficar toda nesse formato de bolinha. O que vale a pena observar? Quando eu utilizo o corante, eu coloco um pouquinho a mais de líquido. Então é possível que você precise colocar umas 50 gramas de farinha a mais nessa receita quando utilizar o corante em gel. Então, 300 gramas de farinha, eu não usei corante. Se eu for adicionar o corante, posso adicionar 50 gramas de farinha a mais. Para ela dar exatamente aqui, ó, essa textura, esse ponto, tá? Feito esse ponto aqui, eu vou trazer ela. Deixa eu grudar bem os farelinhos ali. Vou trazer ela para dentro do saquinho. Vou raspar bem aqui os ingredientes. Ok, feito isso, só vamos abrir essa massa. Então, eu vou usar um rolo, um rolo de abrir massa, um rolo normal aqui. Vou usar um rolo para ficar mais fácil. Então, aqui a massa, vou com a mão mesmo, ó, manualmente, eu vou iniciar aqui a abertura da massa já para facilitar. Então, eu venho com a mão, ela é uma massa macia. Perceba a textura dela, super macia. E eu venho espalhando um pouquinho aqui nesse saquinho para facilitar já o processo do rolinho. Ok, ó, fiz a primeira camada, a primeira base aqui, agora é só subir com o rolo. Lembrando de deixar a parte do saco aberta para cima, para eu levar a massa e não estourar o saquinho. Então, eu venho, não precisa pôr força, é só ir fazendo o movimento. E eu vou puxando a massa, abrindo a massa. Aqui já dá para ajustar para ele ficar retinho também. Sempre é bom virar um pouquinho o saco, porque ele vai puxando o plastiquinho com o rolo, ele vai subindo, aí você faz isso para os dois lados e ele fica bem certinho. Se você quiser abrir entre duas folhas de plástico e não colocar no saquinho, também pode. Eu acho sempre o saquinho plástico mais prático, então por isso eu uso o saquinho plástico. Eu prefiro sempre o saquinho plástico, que ele é bem mais prático. E olha só, a massa ela é assim, molinha, flexível. Não esquece, hein, aproveita e já se inscreve no canal da Rainha das Bolachas, clicando aqui nesse botão vermelho, inscrever-se. E também ativa o sininho para você receber todas as novidades. Feito aqui, a massa aberta, qual é a espessura? A espessura você vai determinar aqui no seu... Se você quer fazer bolacha simples para corte, em média 5 centímetros é o ideal. 4 a 5... opa, milímetros no centímetro. Errou! Se você quer fazer bolacha com corte normal, corte... O modelo que você desejar, usa aqui em torno de 4 a 5 milímetros. Agora, se você for prosseguir aqui no nosso modelo especial de Natal, que você vai aprender comigo aqui nessa aula, eu sugiro que você deixe ela mais fininha, podendo até dividir essa massa em dois saquinhos. O que eu vou fazer aqui? Vou repetir esse processo com três cores de massa. Usando a massa neutra, que ela não tem coloração nenhuma, a massa vermelha e a massa verde. Então, feita essa etapa, a massa esticada, a massa aberta, nós devemos colocar ela na geladeira para descansar pelo menos 15 minutos. Por que é necessário esse tempo de descanso na geladeira? Primeiro, para a farinha de trigo descansar, porque é importante esse repouso. Segundo, para ela resfriar um pouquinho e ficar mais firme para o corte ou modelagem que nós vamos fazer a seguir. Então, é importante que ela, sim, fique mais geladinha. Thaís, posso colocar no freezer? Pode também. No freezer, esse processo acontece mais rápido. Você vai perceber que essa massa, ela está molinha assim, ó, flexível. Quando ela estiver geladinha, fresquinha, ela vai ficar mais firme, que é o ponto ideal para você fazer o corte. Então, essa massa deve ficar na geladeira. Até quanto tempo eu posso deixar ela na geladeira? Por até três dias, no máximo. Então, ela tem uma validade de até três dias. Passado disso, eu não recomendo mais você dar continuidade e assar. Posso congelar? Pode também. No freezer, ela pode permanecer por até três meses de congelamento. Então, você pode congelar ela assim, aberta, como também cortada. Tá? E nós vamos levar ela para a geladeira e vamos também dar continuidade aqui na nossa modelagem. Então, eu vou usar para o nosso próximo passo uma massa neutra, que é sem cor, igual a essa. Uma massa vermelha e uma massa verde. Vamos para o próximo passo? Então, após a massa estar resfriada, ou seja, tá durinha, firminha, olha só a diferença aqui. Eu tenho a massa bem mais firminha do que eu tinha ela na hora que eu preparo. Então, aqui ela está resfriada. Ela ficou na geladeira descansando. Ela ficou uma meia hora aqui na minha geladeira. Já lembrando que cada geladeira tem uma potência. Então, se a geladeira não for muito forte, recomendo até que fique um pouquinho mais, até que ela fique geladinha, firminha. O que eu tenho aqui? Cada receita dessa, ela tem um rendimento de 660 gramas de bolacha, aproximadamente. Então, você pode tranquilamente fracionar essa receita para fazer as cores. Eu tenho aqui a cor neutra, a vermelha e a verde, todas essas duas coloridas com o corante em gel. O que eu vou fazer? Como eu coloquei em saquinho plástico, eu vou pegar a ajuda da tesoura ou uma faquinha, enfim. Eu preciso abrir esses saquinhos para eu conseguir trabalhar com a massa. Então, com a ajuda da tesoura, eu vou abrir o saquinho. Ok? Abro na lateral e no fundo, ou seja, as duas laterais. Vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui para baixo para não atrapalhar. Vou fazer a mesma coisa com as outras duas massas. E aí, eu abro a segunda e já vou colocar sobre a primeira. A ordem aqui é aleatória, fica a seu critério, não tem ordem exata. Eu vou deixar a primeira branquinha e vou colocar essa vermelha. E você não imagina o sucesso que essa massa vai fazer aí na sua mesa de Natal. Ou então para a criançada, tenho certeza. Não só as crianças, todo mundo vai ficar apaixonado por essa receita. Olha só, eu venho aqui adicionando ela, colocando, sobrepondo. Sobrepus, vou fazer o quê? Retira o plástico e vamos para a próxima. Não deixe de colocar a mão na massa e se surpreender com esse resultado. Você vai ser admirada como nunca fazendo bolachas. Tenho certeza que você vai sentir uma felicidade que há muito tempo você não sentia, podendo fazer algo bonito, gostoso e que vai ser a sensação do seu Natal. E agora, sobrepor também essa próxima aqui. Então eu percebo que se a massa ficar mais tempo fora da geladeira, ela já vai o quê? Amolecendo, ó. Vem com a ajuda pegando no plástico, sobrepor. Tira o plástico. Agora eu vou usar esse plástico aqui também como base. Tesouro, eu já não preciso mais. Vou deixar esse plástico aqui. Ó, eu uso o tapetinho só para o meu plástico não deslizar. Eu vou esticar esse plástico aqui, eu vou reaproveitar. E eu estou usando aqui os tapetinhos de silicone embaixo, para ficar mais fácil para você visualizar aqui o que eu estou fazendo. Agora eu venho com esse daqui. Eu vou colocar para o outro plástico, para ocupar mais a parte central. Uma vez que o plástico que eu cortei, ele termina aqui. Então para ele ficar mais centralizado, eu venho aqui, ó. Vou transferir essa peça. Ó, e sobrou outro plástico aqui. Transfiro ele para cá. Certo? O que que eu vou fazer agora, Thaís? Agora é que é o truque mais legal de todos. Pera lá que eu embolei aqui. Ok? Agora o que que eu vou fazer? Vou pegar aqui uma das pontas do plástico. Tanto faz, começar de lá ou de cá. Vou levantar bem, bem juntinho aqui na massa, ó. E vou levantar um comecinho de rolo. Como se eu fosse fazer um rocambole com essa massa aqui. Então eu vou levantando bem devagarzinho a pontinha do plástico. Para ela ir colando. E aí colou a primeira camadinha, ó. Que eu percebo que já não estou mais vendo o branco e sim a outra cor. Colou a camadinha aqui. Eu continuo. Pego o plástico aqui, ó. E vou puxando. Vou puxar para cima e para frente. Então eu vou fazer esse movimento aqui, ó. Vou puxando para cima e para frente. E o próprio plástico ele vai enrolando a massa. Olha só. Então eu vou puxando. Vou recolhendo o plástico e vou puxando. Para cima e para frente. E fiz um rolo com a massa. Agora eu posso, ó. Usar o plástico na outra posição aqui. Para ficar mais centralizado, ó. Enrolou. Vou tirar esse daqui. Para fazer esse acabamento, ele vai ficar essa lateral assim mais aberta. Então eu venho aqui com o plástico. E aí com a mão mesmo, ó. Faz um carinho na massa. E aí eu posso continuar enrolando aqui para ele ficar bem redondinho, ó. Enrola para um lado e enrola para o outro. Feito isso, nós vamos dar um acabamento nessa massa. Como assim, Thaís? Deixa eu pegar aqui para você. Então para dar um acabamento nessa massa. Eu tenho aqui miçangas de açúcar. Tá? Que são miçangas de açúcar? São confeitos que você compra, encontra em qualquer loja de confeitaria. E várias cores. Depois, eu escolhi o confeito verde e o vermelho. Porque são as cores preferidas para o Natal. Minhas, pelo menos. Então eu vou fazer o quê? Vou colocar aqui mesmo no plástico um pouco do confeito verde. E um pouco do vermelho. Vou misturar. Se você quiser usar outros tipos de confeitos, fica à vontade. Pode ser granulado, desde que seja de açúcar. Não de chocolate. Ou outras cores, de bolinha, coraçãozinho, enfim. E vou girar em cima. Ó, vou voltar aqui. Vou girar em cima para colar esses confeitos aqui no meu rolinho. Colei aqui numa parte. Ele ficou para cima. Venho aqui e coloco mais um pouco. Pode misturar antes também, né? Como os meus estão separados ali. Ó, vem aqui e vou enrolar mais uma vez. E vem para o outro lado. Agora ele começa a sobrar aqui, ó. Aí eu venho nas laterais e vou trazendo ele para o lado que ele não tem ainda confeito. E vou passando tudo. E vou colocar tudo ao redor dele. Deixando ele todo cheio de miçanga. Eu vou colocar aqui uma luva para eu poder colocar a mão diretamente na massa. Aproveita, se inscreve no canal, para você aprender muito mais dicas e muito mais receitas deliciosas. Essa bolacha, além de ser lucrativa, deliciosa, fazer o maior sucesso, não só nesse Natal, porque ela realmente vai super bem o ano todo. Mas eu tenho certeza aí que você vai poder também combinar essa bolacha com outras deliciosas receitas. Inclusive com sobremesas e eu vou te dar muitas dicas aqui no meu canal. Então, já aproveita e se inscreve. Olha só, vou pegar aqui essa... Quando ela está com a miçanga, eu consigo pegar manipulando com cuidado. Vou colocar um pouquinho mais de miçanga aqui do lado onde não tem. Por que com cuidado? Porque a massa, ela está molinha. Ela está molinha. Então, eu preciso ter aqui um cuidado só para não arrebentar. Ó. E vou trazendo agora a miçanga onde não está ainda enrolada. Ela fica assim, ó, lindona. Passado a miçanga em toda parte, eu percebo que, olha só, ficou um rolo bem grande. Posso deixar ele mais fino, enrolando mais. Mas eu também posso dividir, porque ele está muito grande. Vou dividir ele e vou colocar no saquinho que eu tinha tirado de uma das massas, de uma das receitas. E eu vou dividir em dois, para que eu agora sim, vou levar ele ao freezer. No freezer ele vai ficar congeladinho, durinho. E é assim que nós precisamos dele para o corte. Então, eu vou dividir ele aqui em dois. Vou pegar uma faquinha lisa, que não tem serra. Vou dividir ele ao meio. E vou transferir ele para o outro saquinho. Assim, então, eu posso até trabalhar ele um pouquinho mais fino. Quanto mais eu movimentar ele, mais fino eu vou deixar, tá? Quanto mais eu for fazer esse movimento, mais fininho ele vai ficando. Feito isso, eu venho aqui e vou enrolar. Um lado, outro lado. As duas pontinhas do saquinho, ó, eu seguro, elas travo aqui e faço isso aqui, ó. Continuo como se eu estivesse empurrando um carrinho. Travo as duas laterais e puxo assim, ó. Aí, isso faz com que ele fique bem firminho dentro do saquinho, como se fosse uma bala. Um salaminho. E agora, ele vai ao freezer. Então, eu já vou fazer isso com os dois. Quanto tempo de freezer, Thaís? Eu recomendo é que ele fique no freezer uma hora, pelo menos, para que ele fique bem firme para o próximo passo, que é o corte. Apenas corte e forno. Vou deixar esse também um pouco mais fino. Vou enrolar na mesma forma. Prende as travas duas laterais e fecha o saquinho. E freezer neles. E essa receita agora vai ficar ali, esperando esfriar para nós fazermos o corte. E você vai se surpreender com o resultado. Essa receita fez o maior sucesso com as minhas alunas, as minhas princesas MBS, do método Minha Bolacha de Sucesso. E eu tenho certeza que você também vai fazer o maior sucesso com essa receita, nesse Natal e, consequentemente, o ano todo. E agora vamos para aquela etapa que é a mais gostosa. É o corte e o forno. Onde você, de fato, vai ver o resultado da sua bolacha. E poder provar o sabor dessa delícia. Para isso, eu preciso o quê? Forno pré-aquecido. Então, nós vamos ligar o forno. Se você for usar um forno elétrico e ele tiver aquele dourador em cima, você vai ligar os dois. Embaixo e em cima. E vai usar a temperatura aí de 170 graus. 170 graus. Já se o seu forno for aquele convencional do fogão a gás, você vai colocar aí o marcador do botão em torno de 200 graus. Por que você vai pôr 200 graus se você precisa de 170? Porque o forno a gás, ele aquece de baixo para cima. E a temperatura lá dentro nunca é a mesma do marcador. Então, se deixa em torno de 200 graus. Mas nada como conhecer o forno da gente. Então, ficar de olho. Se ele assar mais de um lado do que do outro, você fazer o giro da assadeira aí no meio tempo de forno. E também, quanto tempo de forno, Thaís? Em média, 15 minutos. Se você cortar essa bolacha, mais ou menos aí, uns 3 milímetros. Que é uma bolacha consideravelmente fina. Agora, quanto mais grossa e maior for a sua bolacha, mais tempo de forno ela vai precisar. Então, tempo de forno é relativo ao tamanho e a espessura da sua massa. Ok? Então, vamos lá. Ligar o forno antes de pegar a mão na massa. Por quê? Porque é uma massa que deve ser cortada durinha, firminha. Então, eu vou tirá-la do freezer e vou cortar, já com o forno pré-aquecido. Então, aqui estou com uma das peças da nossa massa. Vamos desembalar. E você pode fazer isso, tirar ela e 2, 3 minutos no máximo é o tempo que você tem que começar o corte. Não dá para tirar ela do freezer e deixar para cortar outra hora, porque ela vai ficar mais molinha. O que acontece se eu cortar essa massa molinha, Thaís? Acontece que o corte não fica preciso, não fica perfeito. Então, eu tenho aqui, vou deixar lá em cima do saquinho mesmo. Vou pegar uma faquinha que não tem serra. Por que a faca não pode ter serra? Porque a serrinha vai acabar estragando as camadas da cor da sua bolacha. Então, se a gente fez camadas de cor, para que ela fique com aquela impressão de um rocambole, uma bolacha super atrativa. Então, por isso a faquinha sem serra. Começo já aqui, ó, tirando a primeira camadinha bem fininha. E aí sim, as próximas. Ou seja, essa também não vou descartar, não vou descansar, eu vou assar também. Agora eu venho aqui. Thaís, você mede? Não meço. Eu vou no olho e vou cortando aqui de forma uniforme, para todas ficarem iguais. Se você sentir necessidade de medir, fique à vontade. Mas não precisa, é só uma questão aí de prática. Olha só, vou pressionando as duas mãos. Eu vou pressionando aqui, tá aqui no cabo, e essa mão sobre a faquinha. Vou fazendo pressão nas duas pontas, para fazer o corte. Olha só que massa linda. Vê se não é a cara do Natal. Lembra de não cortar muito grossa. Então, aqui uns 3 milímetros. E perceba que por mais que ela esteja congelada, ela é fácil para o corte. E à medida que vou cortando aqui, ó, já vou colocá-la na assadeira. Não precisa untar a assadeira. Pode ser a assadeira que você tiver aí na sua casa. Se a assadeira que você tiver, ela tiver altura, ela for aquela muito alta para bolo, sugiro que você vire ela de bruço e use o fundo como base para colocar as bolachas. Por que, Thaís? Porque assim o calor distribui melhor entre elas. Por mais que ela não tenha fermento, ela não vai crescer. Mas eu deixo sempre um espacinho entre elas, para que o calor possa circular por meio e assar de forma igual a todas elas. E não esquece, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita agora mesmo, se inscreve e ativa o sininho para você aprender ainda muito mais sobre esse universo incrível das bolachas. Tenho certeza que você vai descobrir uma forma de ser paga para ser feliz fazendo bolachas. Imagina se alguém não vai amar receber uma bolacha dessas. Olha só que linda que ela fica. Vou tirar aqui para o lado, algumas miçangas que caem, para que eu possa, para elas não ficarem grudando miçanga nas laterais do corte. Lembrando que nós temos mais uma peça dessa, né? Então são duas partes dessa. Olha que a sobrinha eu posso emendar aqui só para ela ficar no mesmo tamanho e não queimar, né? Porque o tempo de forno é relativo com o tamanho da bolacha. E vou levar lá para o forno. O forno tem que estar pré-aquecido. E vamos assando essa bolacha então. Mais ou menos o tempo é entre 10 e 15 minutos. Mantendo aí o mesmo tamanho, com 3 milímetros mais ou menos. E lógico que quando sentir aquele cheirinho gostoso de bolacha na sua cozinha, significa que tem bolacha assada. Sinta esse cheirinho. Ai que delícia. Bolacha no forno. Sentir o cheirinho. Pode ver que ela já está assada. Então vamos conferir. Como é que eu sei, Thais, ou tenho certeza que essa bolacha está assada? Bem, você pode perceber que a massa que está mais clarinha, em alguma região dela aqui, ela vai estar com um pontinho mais dourado. Perceba que aqui, bem nessa lateralzinha, eu consigo perceber uma coloração mais douradinha. Então eu vou tirar ela do forno, ela não vai ficar com outra coloração, vai ficar assim, da mesma corzinha que a gente deixou. E eu preciso deixar que ela fique no mínimo morna, pra então eu tirar ela da assadeira. Por quê? A bolacha quando quente, ela principalmente com base amanteigada, ela vai se quebrar. Porque ela fica tão macia, tão molinha quando quente, que ela se quebra. Quando ela esfriar, ela vai ficar totalmente crocante e você vai ver que ela é irresistível. Então, impossível comer uma só. Vamos aguardar um minutinho só pra gente tirar ela da assadeira. As bolachas já resfriadas, então eu posso tirar elas da assadeira e aí sim, servir a seu gosto. Lembrando que é uma bolacha que é, ela é amanteigada e como qualquer bolacha, ela precisa ser bem armazenada. Então se você não for servir ela já assim depois de assar, é preciso armazenar num potinho, num vidro que seja hermético. Ou seja, que não fique em contato com o ar, pra não pegar umidade e não perder essa crocância deliciosa que ela tem. E assim, você também pode fazer a opção de colocar em potinhos, em plastiquinhos aí nos saquinhos e fazer embalagens individuais personalizadas pra presentear a sua família ou as pessoas que você ama e aquelas que você quer surpreender nesse Natal. Lembrando então que cada receita dessa, cada receita tem aproximadamente um rendimento de 660 gramas. E você vai fazer aí a alegria e a festa não só da sua família, mas a sua também. Porque você vai sentir a realização que é poder fazer uma delícia e ser elogiada como nunca pelas pessoas. E não se esquece, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades. E mais, assiste a outra receita que eu vou te ensinar a aplicar essa deliciosa bolacha e surpreender ainda mais as pessoas que você conhece. Bora lá? Hummm.